Acompanhe esse episódio para todos os públicos. A baginha é de gordão. Antony, vai depois. Agora é a vez do nosso amigo Antony. Veja aí, Karen. Espera, Antony. Primeiro, com a mão direita, o Antony vai tentar acertar. Vai, Antony. Vai, Antony. Acertou! E é ponto de Antony. Tidu. Olha o Antony. Quase. Mais uma vez, Antony. Com a mão direita. Quase. Agora com a mão esquerda. Olha o Antony. Olha o Antony. Quase. Mais uma vez. Olha o Antony. ... mais uma vez. Mais uma vez. Olha o esquenta, hein Antony. E a gente estima muito de vida ser os colegas meus. Olha o Antony. Olha o Antony. Olha o Antony. Quase. Esse aqui que dá 30 grafos Eu não quero acompanhar tudo, gente Agora, deixa eu escolher aqui É a vez da Iuna Tchau, Luiz É a vez da Iuna Com a mãozinha direita Acertou E é ponto da Iuna Pegar de novo, Iuna Ela é top, ela já sentou de primeira Vai lá, Iuna Quase Terceira vez com a mãozinha direita Com a mãozinha direita Bateu isso aí Agora com a mãozinha esquerda Olha aí, Iuna Olha aí, Iuna Olha aí, Iuna Olha aí, Iuna Acertou Com a mãozinha esquerda Primeira Acertou com a mãozinha direita e com a mãozinha esquerda Ela é top Ela é top É capa de revista Exaparece até uma profissão Mas ela é uma porcaria Mentira, gente Ninguém no meu quadro não forcaria Nunca digam que isso Ninguém no meu quadro não forcaria, nunca digam isso Aqui com a nossa amiga Karen Karen, sua vez Minha Karen Tá bom, tio, vou lá pegar Vou lá pegar o pote Pega o pote Vai virar três vezes com a mão direita Depois três vezes com a mão esquerda Peguei aqui, tio Olha lá, espera Olha, cara, espera aí, Karen Deixa eu mostrar aqui para os colegas Tio, vou botar o notebook aqui no chão para você ver Só que o Ian não vai, nem a Mariana Aqui, Tio, vou começar, pode? A mochila, a mochila Espera um pouquinho Karen Isso sim, isso sim Vai, Karen, pode fazer Vou botar o notebook no chão para você ver Você também bem, você também bem Vou botar o direito, hein? Isso aqui Tá, começando com a mão, tio Essa ou essa? Essa ou essa? Essa? Qualquer direita? Essa Isso, bem Vou botar o notebook no chão para você ver Jogar Tá bom Três vezes com a mão direita É a Karen Consegui Outra vez Olha a Karen, vamos ver se ela conseguiu Olha a Karen Segunda vez Três Três E a Karen Não dá pra quem não É a Karen Olha a Karen Olha a Karen Isso, tudo bem. Round 2, 7, 8. Conseguiu, Caen? Sim. E a palma esquerda? Eu também. Também? Parabéns, Caen. A Caen, conseguiu a palma esquerda? A palma esquerda. A palma esquerda. A palma esquerda. E a palma esquerda. Agora, Caen, você vai voltar a explorar. 5 e... Não, 5 não. 4 e 5, mas aí você volta, tá bom? Tá bom, tio. 4 e 5 você volta, porque aí vai ser a aula com a tia Helena. No final você dá aula com a tia Helena, tá bom? Muito bem. Decore a minha mão direita e a mão esquerda, hein? Tá. Beleza? Agora pode dar uma descansadinha, pode ir no banheiro, pode beber a maná. A tia vai sair. E aí depois você volta às 4 e 50, tá bom? Tá. Um beijo pra um tia... Um beijo. Tchau, tio. Tchau, tio. Galerinha, muito obrigada por me acompanhar nessa aula. Um beijinho.